Bra in área, e sem muita enrolação, vamos começar pelo modelo do processador. O modelo que eu escolhi foi o Ryzen 9 3900X, que é um CPU que tem 12 núcleos, 24 threads e um clock boost máximo de 4.6 GHz. Esse processador, na verdade, foi escolhido por vocês lá na aba comunidade, quando eu criei uma enquete sobre qual processador que eu deveria comprar para testar os watercoolers da PowerUp. E vocês escolheram o Ryzen 9. A princípio eu queria ter comprado o 5900X, que é o mais top que tem hoje em dia, só que daí eu acabei esbarando em alguns problemas. O principal deles foi porque eu não consegui achar nenhum gabinete que eu gostasse que fosse compatível com placa-mãe ATX. E as únicas placas-mãe micro ATX que iam servir nesse gabinete que eu queria, estavam custando quase 2 mil reais os modelos mais baratos. Então ali foi o primeiro problema. Como eu não pretendo fazer overclocking, não tinha por que eu comprar uma placa-mãe de 2 mil reais, né? É verdade. Então eu acabei optando por pegar uma B450, que é uma placa-mãe mais simples. E junto disso eu também troquei o 5900X pelo 3900X, que eu acho que é um processador que vai ficar melhor na placa-mãe que eu escolhi. E o último forte motivo de eu ter escolhido esse kit ao invés do outro, foi porque pra minha sorte, tanto o 3900X quanto essa placa-mãe que eu queria, tava em promoção. Então em relação ao kit do 5900X, eu consegui economizar quase 2 mil reais. Então na minha opinião eu fiz um belo de um negócio. Então a placa-mãe que eu escolhi foi uma Asus TUF B450M Pro 2. Ela não é nenhuma placa-mãe de outro mundo, mas é uma placa-mãe que tem um dissipador de VRM decente, e pro uso que eu vou fazer dessa máquina, tá mais do que bom. É claro que eu também não peguei a B450 mais barata, porque senão a gente ia ficar muito limitado, né? Esse modelo da Asus que eu escolhi, ele tem um dissipador de VRM bem bacana, ele tem duas entradas pra SSD M.2, o que é uma coisa muito boa. Ela também tem dois slots PCI Express 16X e um slot 1X, que a princípio eu quero usar pra conectar a minha placa de som, isso se ela servir no projeto, né? Quantas portas SATA? Ela tem duas na lateral e quatro na parte inferior, e quatro USB 3.0, além de, é claro, quatro slots de memória, só que isso é padrão de toda B450. Além da promoção, é claro, um dos motivos que me fez gostar e querer essa placa-mãe, é porque ela tem um visual bem discreto, então a gente vai conseguir montar um projeto que vai dar bastante foco pra refrigeração, tanto do nosso processador, quanto da nossa placa de vídeo. Partindo agora pras memórias, aqui eu também peguei uma promoção tão boa, que eu até achei que o preço tava bugado. As memórias que eu escolhi foram a GEL EVO X2 RGB de 3200 MHz, eu acho que é esse o nome delas, eu vou deixar aqui embaixo na tela. E a princípio eu peguei dois pentes de 8 GB, e eu não sei se essas memórias são boas, mas que elas são bonitas, elas são. E ainda mais que eu paguei nelas a mixaria de R$ 299,90. Como eu sou pão duro, eu acabei comprando só esses dois pentes, porque eu ia usar outros dois pentes da HyperX que eu tenho aqui parado, pra fechar os 32 GB. E cara, sinceramente eu já me arrependi de ter feito isso, porque eu vou comprar agora mais dois pentes pra montar uma coisa decente, né. O único problema é que agora o preço delas aumentou pra R$ 450. Mas, continuando, vamos dar uma olhada agora no gabinete e nas fãs que eu escolhi pra colocar nesse PC. O gabinete então é um Corsair 280X, que é um gabinete de duas câmaras, daquele estilo onde a fonte fica na parte de trás da placa-mãe. Esse gabinete também, ele só suporta a placa-mãe mini e micro ATX. Então, se você quiser comprar esse gabinete, presta atenção pra ver se a sua placa-mãe vai ser compatível com ele. Quanto às fãs, o modelo que eu escolhi foram as Cooler Master Cicleflow de 120mm. E tá um nomezinho difícil de falar. Essas são fãs que têm 62 CFM, uma ótima construção e uns LED RGB bem bonitos, embora que a controladora seja uma porcaria. Mas, pra ser bem sincero com vocês, eu não sei se eu vou usar essas mesmo ou um outro kit que eu tenho aqui parado. Fora todos esses componentes, o que vai ficar faltando são a fonte, o armazenamento e a placa de vídeo. E esses são componentes que eu vou usar no meu PC atual. Então, a fonte que eu tenho é uma Thermaltake Smart RGB de 700 watts, o armazenamento é um SSD NVMe de 512 gigabytes da gigabyte, e dois HDs de 2 terabytes. Já a placa de vídeo, por enquanto, ainda é uma GTX 1080 Ti blocada. Mas, vamos ver se daqui pra frente a gente não descola uma 3080. Mas, é melhor esperar pra ver o que acontece. De modo geral, acho que era isso, pessoal. E fiquem ligados aí no canal, que em breve nós vamos montar esse monstro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Valeu. Fui.